Estamos de volta ao vivo, pra você que está acompanhando a nossa programação 8 horas e 30 minutinhos, vamos às notícias da terça-feira. O Tribunal de Justiça de Sergipe informou que começaram a ser pagos ontem os precatórios de 97 credores dos municípios de Maruim e Estância e também dos Correios. Além desses, serão contemplados os credores com doenças graves que aderiram ao acordo direto com o Estado de Sergipe. Os débitos somados ultrapassam R$ 4,9 milhões. Os precatórios são requisições de pagamento expedidos pelo Judiciário para cobrar o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva de municípios, estados, união, autarquias e fundações. E os lotes arrematados no 39º leilão do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, estarão disponíveis para retirada a partir de 17 de abril nos pátios de apreensão da Barra dos Coqueiros e Aracaju. Eles deverão ser retirados até 30 dias após o início do prazo. No total, foram 328 veículos entre sucatas e veículos recuperáveis leiloados no final do mês passado. E veja só esta imagem. Uma cratera foi aberta em um trecho da BR-235. Dá uma olhada como chama a atenção. É verdade. Fica na entrada da cidade de Carira, no agreste do Estado. E a causa foi aí as fortes chuvas que ocorreram. A cratera está sinalizada por cones e fitas. O tráfego de veículos no local continua normalmente, mas a gente orienta aí, né, para que o motorista tenha uma atenção. A gente sugere aí que tenha mais cuidado para quem segue em direção ao agreste. Cuidado redobrado, principalmente nesse trecho. Chama atenção mesmo, né, gente? E o assunto agora é saúde. Tem início, no próximo dia 17 deste mês, a campanha municipal de vacinação contra a influenza, que tem por objetivo reduzir as complicações, internações e as mortalidades decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, conhecida popularmente como gripe. A ação segue até o dia 26 de maio, em Aracaju. Durante o período, as 44 unidades de saúde da família da capital aplicarão a vacina trivalente, que protege contra três tipos de vírus. Neste ano, a meta do município é imunizar mais de 137 mil pessoas. É isso mesmo.